Agora, quem tinha essa notícia, viu? Eu abro mão da minha pré-candidatura porque entendo que Juazeiro precisa de um programa alinhado com forças regionais, estaduais e nacionais. Acredito que dessa forma Juazeiro e o nosso povo terão mais oportunidades e vocês me conhecem. Eu não abro mão do que é melhor para o nosso município. Juazeiro merece mais e o nosso povo precisa de dias melhores. Vamos todos juntos? E tá aí, saiu agora quentinho, né? Mas isso já era uma decisão que eu particularmente esperava. Eu vinha dizendo isso, eu disse isso nos grupos que fazem parte lá em Juazeiro do Norte. São muitos grupos lá de Juazeiro do Norte e dentre esses grupos tem vários, todos os políticos do Ceará. E eu dizia, olha, essa questão é uma questão de tempo. Eu acho que o Davi não vai continuar com essa pré-candidatura, não vai sair como candidato a prefeito. Até porque, para isso, ele terá que romper mesmo, definitivamente, com a base aliada do governo. E ele é um menino novo, um caba novo, Raimundão experiente. Raimundão experiente também, né? Tá ali do lado dele e sabe que tudo tem na política. Não é só na política o momento certo. Eu acho que o Davi tomou a decisão correta porque, para enfrentar uma candidatura sem apoio, porque o Fernando Santana e o Gleire já tem os apoios tudo, né? Lá do... Só com o povo, né? É meio complicado. Eu digo isso porque é assim a política. A política não é diferente. Você tem que ter apoio do povo. O Davi tinha um percentual muito bom, né? Nas últimas pesquisas que foi realizada, foi 40%. Parece que estava na cola aí de todo mundo, né? Mas, para ele sustentar esse povão, para ele sustentar esse percentual, ele precisa de apoio. Ele precisa de apoio. Não é só o NDB que iria apoiar ele, ele precisava de apoio. Então, ele analisando, teve essas conversas, evidentemente, os acordos, né? Isso é natural. E o Davi tomou a posição correta. O cara é novo, rapaz. Tem muito tempo para ele ser prefeito, para ele dar a sua contribuição como prefeito de Juazeiro. Tá certo? Os adversários de Fernando Santana lá diziam, ah, porque o Fernando Santana é rejeitado. Aonde é que o Fernando Santana é rejeitado? É rejeitado por alguns que não... Quando não gosta, não gosta mesmo. Mas o Fernando Santana é muito querido, sim, Juazeiro do Norte. Tem muitos serviços prestados no Cariri. Um deputado que tem trabalhado muito, muito, muito a bem do povo do Cariri. Não só do Cariri Sul, mas de todos os Cariris. Cariri Sul e Cariri Oeste. Então, é um cara que tem capacidade para ser prefeito. Eu acho que é o candidato, tá certo? Que pode realmente trazer mais para o Juazeiro do Norte, porque tem o apoio aí do governador, do presidente Lula. Enfim, tem força ao lado dele, né? Forças, e que só não faz uma administração boa se não quiser. Porque tem tudo para fazer com que o Juazeiro realmente melhore, né? Saia desse, sabe, desse marasmo. Eu não estou aqui falando do Gleides, porque eu nem o conheço, assim. Mas eu acho que o Fernando Santana tem capacidade e é o candidato que, com certeza, poderá trazer mais benefícios, mais progresso para o Juazeiro do Norte. Eu penso assim, tá? Não desmerecendo os demais.